Tá certo que eu já falo bastante de Amelie Poulan, mas tem uma cena do filme que é muito linda e que eu ainda não tinha falado sobre ela. Ela vê um cego tentando atravessar a rua e aí ela vai ajudar ele. É sobre essa cena que a gente vai conversar. Então essa cena ela se passa bem rápido e a gente pode assistir algumas vezes e nem sempre a gente percebe tudo que acontece, porque além deles falarem rápido e é um jogo de imagens e a música, então é muito envolvente mesmo. Mas aqui a gente vai fazer tudo em câmera lenta, então vamos ver frase por frase o que ela falou para o cego quando ela ajudou ele a atravessar a rua e levou ele até a entrada do metrô. Quando ela encontra esse senhor, a primeira coisa que ela fala pra ele, ela pega no braço dele e fala Veni, je vais vous aider, on descend, et hop, c'est parti. Então vener é venha, né, para vous, é um imperativo. Então venha, eu vou, é, vos ajudar. Lembrando ali que o pronome de tratamento é vou, porque ela não conhece esse senhor e é uma pessoa muito mais velha, a gente vai tratar de vou. Então vener, je vais, vous aider. Venha, eu vou, vos ajudar. E aí depois ela diz, on descend, on descend, você pode perceber que aí está no presente. Muitas vezes o que a gente colocaria em um gerúndio ou em um futuro próximo, em francês, eles colocam no presente direto, então já facilita um pouco a vida. On descend, significa a gente vai descer ou a gente está descendo, tá? E no francês fica ali no presente mesmo, sem problema nenhum. Então lembrando ali que o pronome on pode ser traduzido por a gente, porque ele significa, né, nós de um jeito um pouco mais informal. Então on descend, a gente desce, et hop, c'est parti. Hop, vai ser então uma interjeição em francês. O que é uma interjeição? É todos aqueles sons que a gente faz sem necessariamente ter algum significado, tá? Mas é mais para dar um impulso ali na sua emoção, você está querendo mostrar a sua emoção mais do que uma palavra em si. Então a interjeição hop em francês é bastante utilizada, principalmente para mostrar uma ação assim meio brusca ou para estimular uma pessoa. Hop, c'est parti. C'est parti, passez, composez, é a mesma coisa que o nosso partiu. Que a gente fala, ah, partiu festa, partiu academia. Então ali, c'est parti, está no passado também. E é também assim uma expressão quando a gente fala que a gente está indo para algum lugar. Então, c'est parti. E quando ela ajuda ele a atravessar a rua, ela começa a descrever tudo que está ao redor dele para que ele possa ter uma ideia. A primeira coisa que ela descreve é Là on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la veuve de son mari depuis qu'il est mort. Então a palavrinha lá, muitas vezes vai significar aqui, mas também pode significar agora. Em muitos momentos, por exemplo, o que você está fazendo? Là, je fais un vidéo. Hum, agora eu estou fazendo um vídeo. Tá? Então lá pode ser aqui, mas muitas vezes também pode ser agora. Então, là on croise la veuve du tambour de la fanfare. Então, agora a gente está cruzando com a viúva do tambour da fanfare. Ou seja, le tambour é o instrumento, mas também pode ser referente à pessoa que toca esse instrumento. Então, tambour, tanto o tambour quanto o tocador de tambour. Então, a viúva dele estava ali cruzando com a Amélie e com esse senhor. E aí depois ela diz Elle porte la veuve de son mari depuis qu'il est mort. Então, ela usa o verbo porter, quando a gente está usando uma roupa. Elle porte la veuve. La veuve é uma espécie de jaqueta, assim, uniforme. E como vocês podem ver, que essa mulher realmente está usando, né, o uniforme da fanfare do seu marido desde que ele morreu. Depuis qu'il est mort. Então, o depuis é aquele super falso cognato que a gente acha que é depois, mas significa desde. Depuis qu'il est mort, desde que ele morreu. Attention, hop. Tiens, l'enseigne de la boucherie chevaline a perdu une oreille. Então, esse attention, hop, é porque eles vão estar subindo no meio fio de novo, né, porque eles atravessaram a rua. Então, ela falando pra ele, atenção ou cuidado. Lembrando que eles vão usar em francês a palavra attention, tanto pra atenção quanto pra ah, cuidado. E ali a gente tem uma outra interjeição em seguida, que é tiens. Tiens, em francês, também é uma interjeição que exprime, assim, quando a gente vê alguma coisa que é mostrar pra alguém, que é comentar, ficou surpreso, né. Pra gente é tipo aquele, oh, nossa, veja, tá. Então, tiens. E por que ela ficou surpresa? Ela fala que L'enseigne de la boucherie chevaline a perdu une oreille. Então, l'enseigne. L'enseigne vai ser qualquer tipo de placa, de sinalização de comércio. Então, ali, l'enseigne de la boucherie chevaline. Boucherie vai ser o açougue. Chevaline é o nome do açougue. Então, a sinalização ali da boucherie chevaline, do açougue chevaline, perdeu uma orelha. Ou seja, que tinha uma cabeça de cavalo e tinha uma orelha faltando. Esse riso, seu rio, é aquele do marido da florista, da vendedora de flores. Então, ele tem pequenas rugas de malícia no canto dos olhos. Mas, lembrando, então, que a palavra malice, em francês, ela não tem exatamente esse mesmo sentido que em português. Ela tem mais um sentido de maldade do que aquela malícia um pouco sexual, que normalmente, quando a gente fala olhos de malícia, tem uma conotação um pouco sexual. Ou, em francês, quando a gente fala malícia, é mais voltado para maldade mesmo. Então, pequenas rugas de maldade, malícia, no canto dos olhos. Au coin des yeux. Ou, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes pireaux gourmands. Então, ou, uma outra interjeição de surpresa também, ou, dans la vitrine, então, na vitrine de la pâtisserie, da confeitaria, il y a des sucettes pireaux gourmands. Então, il y a tem, existem, pirulitos de sucettes pireaux gourmands. Pireaux gourmands é uma marca de pirulitos bem antiga. Deve ter uns 100 anos, mais ou menos. Eles guardam esse mesmo display ali, o mesmo estilo que vocês podem ver aqui, que é bem antigão, assim. Então, ces sont les sucettes pireaux gourmands. Hum, vous sentez ce parfum? C'est pepone qui fait goûter ces melons au client. Então, nessa frase aí, a gente percebe uma estrutura em francês um pouco diferente. Então, começando com hum, hum, outra interjeição, quando a gente está sentindo um cheiro gostoso, a gente também pode fazer isso em português. Hum, hum. Então, hum, vous sentez ce parfum? Então, você está sentindo este cheiro, este perfume, este parfum? C'est pepone. Pepone, então, é o nome do carinho ali, qui fait goûter ces melons au client. Então, qui fait goûter ces melons au client. Ou seja, qui está dando melons ali para os clientes experimentarem. Então, il fait goûter ces melons au client. Chez Marion, ils font de la glace ou calisson. Então, chez Marion, que é no estabelecimento ou na casa da Marion, ali no caso seria da loja dela, da mercearia dela, eles estão fazendo de la glace, então sorvete, no sabor de calisson. Calisson é um bolinho de amêndoas, que é bem típico da região de Aix-en-Provence. On passe devant la charcuterie, 79 le jambon à l'os, 45 le travers de micel. On passe devant la charcuterie, presente em francês, o que a gente traduziria por gerundio, no português, a gente está passando na frente da charcuterie. Então, on passe devant la charcuterie. E o que é, então, a charcuterie? Charcuterie vai ser o lugar que vai ter toda essa carne de porco. Então, sei lá, presunto, bacon, linguiça, salsicha, todas essas coisas assim, é charcuterie. E aí ela fala o preço das coisas que tem lá, 79 le jambon à l'os, então 79 o presunto com osso, 45 le travers de micel, ou seja, 45 o travers de micel, então meio sal e travers vai ser o que a gente chama de costela, tá? Então, através de micel vão ser costelas que já são um pouco salgadas. On arrive chez le fromager, 2,90 le picodon de l'Ardèche e 23,90 le cabicou du poitou. O que que é tudo isso? O que que quer dizer? Então, lá, on arrive chez le fromager. Então, on arrive, a gente está chegando chez le fromager. Então, no estabelecimento do queijero, ou seja, na queijaria. E aí os preços dos 90, então 12,90, le picodon de l'Ardèche, que é um queijo da região de Ardèche. E aí depois, 23,90, le cabicou du poitou. Poitou também é uma outra região da França e normalmente os queijos, tanto queijos quanto vinhos, eles estão sempre relacionados na região onde eles são produzidos. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien, qui regarde les poulets rôtis. Então aí a preposição chez, que já é bem conhecida na nossa, chez le boucher, boucher vai ser o açougueiro. Então, chez le boucher, no estabelecimento ali do açougueiro, no açougueiro, il y a un bébé. Então, tem um bébé. Il y a un bébé qui regarde un chien. Tem um bébé que olha um cachorro, ou que está olhando um cachorro, que é como a gente diria. E ali, vamos prestar atenção que eles usaram qui. E a gente, a gente usaria qui. Com é, eles vão usar qui com i. E por que isso acontece? Porque vocês sabem que em francês, a gente vai ter dois ques. Enquanto nós só temos um, para o nosso que, muitas vezes em francês vai ser que, ou vai ser qui. Então, por que que ali é qui? Então, eu tenho lá o qui, e o verbo que vem depois, qui regarde. Qui regarde, quem que é o sujeito desse verbo? É o bébé, é o bébé que regarde, ele está antes do qui. Eu estou querendo dizer que é o bébé que está olhando, então é ele que está tendo a ação. Por isso, eu vou usar qui. Les bébés qui regardent un chien. Se por um acaso eu coloco que aqui, o que que acontece? O bébé não é mais o carinha que é o dono da ação. Quem vai ser o dono da ação vai ser lá no final, vai ser o cachorro. Então, se eu escrevo assim, un bébé que regarde un chien, quer dizer que quem é o dono da ação aqui vai ser o chien, o cachorro, porque eu usei que. Se eu quero fazer com que o bébé, que é o que está antes, seja o dono da ação, aí eu vou colocar que. Então, le bébé que regarde un chien. Agora, ele é o dono dessa ação que está aqui. Então, ilha um bébé que regarde um chien, tem um bébé que olha um cachorro, que regarde le poulet rôti, que está olhando para o frango assado le poulet rôti. Et voilà, maintenant, on est devant le petit quiosque journo, juste à l'entrée du métro. Et moi, je vous laisse ici. Au revoir. Então, aí temos mais uma interjeição. Olha só quantas interjeições que teve aí nesse pequeno percurso. Então, voilà, também é considerado uma interjeição em francês, que é super usada. Principalmente quando a gente termina alguma coisa. Você terminou de contar uma história, ou você terminou de fazer alguma coisa, e ali, no caso, ela terminou ali o passeio que ela deu com ele, ela falou aí, voilà. Maintenant, on est devant le petit quiosque journo. Então, agora, maintenant, nós estamos, ou a gente está, na frente do pequeno quiosque de jornais, juste à l'entrée du métro. Então, juste ali nesse caso, vai significar bem na entrada do métro. Juste à l'entrée du métro. Et moi, je vous laisse ici. E eu, eu vous deixo aqui. Au revoir.